Na cidade de São José do Jacuri, um grave acidente em uma fábrica de laticínios resultou na morte de um funcionário de 31 anos. Segundo as informações, o trabalhador ficou preso dentro de uma máquina e não resistiu. Misericórdia, o Lucas vai contar. É Lucas, morrei trabalhando, meu Deus do céu! É isso Nico, foi um acidente de trabalho registrado nesta segunda-feira. Este homem de 31 anos é um funcionário, ele estava na fábrica utilizando um aparelho, um maquinário, que era da atribuição da atividade dele no serviço. No momento que era para ele estar em outro lugar, um funcionário percebeu a ausência dele e foi até o lugar de trabalho dele para poder ver o que tinha acontecido. Este outro funcionário, quando chegou lá, viu que este homem de 31 anos estava preso no maquinário. Diversos funcionários entraram ali para poder tirar este funcionário, um homem de 31 anos, deste local, desta maquinária que ele estava, onde ele estava sendo prensado. Conseguiu tirar ele, o socorro foi acionado, ele foi socorrido e levado até o hospital. Isso tudo aconteceu, mas infelizmente ele foi declarado já sem vida quando chegou no hospital. O homem foi socorrido e levado até o hospital, mas foi declarado já que estava morto quando ele chegou na unidade hospitalar. A empresa ainda não emitiu um comunicado oficial até o momento da apuração dessas informações e a perícia compareceu também no lugar da empresa e também no hospital para ver a situação que estava o corpo deste funcionário e depois liberou ele para o Instituto Médico Legal. Agora, continuam as investigações que serão conduzidas para determinar quais foram as causas do acidente e as responsabilidades relacionadas ao trágico evento. Eu volto com você. Obrigado, Lucas, pela informação. Naturalmente, quando é um acidente assim, em ambiente de trabalho, a perícia vai chegar lá, né? Tem a perícia, tem a turma da segurança do trabalho, que vai avaliar condição de equipamento. EPI, equipamento de proteção individual, que é obrigatório usar. É obrigatório usar. Por exemplo, os mais clássicos. Protetor auricular, que é aquela espuminha, né? Que ele faz um trabalho de isolamento. O capacete, luvas e botas. E o óculos, né? São os clássicos. Mas aí tem máscara, depende de cada setor. E às vezes a pessoa, por estar acostumada no ambiente de trabalho, a gente acaba se acostumando. Ah, isso aqui eu não preciso usar, não estou dizendo que é o caso aí. Então, a perícia vai avaliar isso. E claro, só de ser acidente de trabalho, a indenização já é, ó. É, já é automática aí, ó. Tem que ter indenização. A família, né? Que perde a pessoa. Se fica viúva, vai receber a indenização. Todos os direitos da pessoa. É claro que a família preferir a pessoa viva. Então, isso tem que ser investigado. Por quê? Para que outros acidentes ou incidentes não aconteçam naquele contexto. Onde uma pessoa se foi por causa de determinada coisa. É a perícia. Você falou bem, Lucas. É a perícia que vai determinar isso. Obrigado.